Música Rubber, o pneu assassino Bora comentar um filme sobre um pneu telepático em missão demoníaca Vamos para a sinopse do IMDB Música O pneu de carro homicida, descobrindo que tem um poder destrutivo, coloca seus olhos em uma aldeia deserta quando uma mulher misteriosa se torna sua obsessão Música Galera, antes do conteúdo eu queria avisar de sempre, se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o Youtube e compartilha para outras pessoas E pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário Hoje eu vou voltar com a playlist do CineClube que eu falo sobre filmes diferentes, filmes fora da caixinha, filmes alternativos E hoje é um filme diferente dentro dos diferentes, porque muita gente considera Rubber um filme trash Mas vamos lá, eu acho que ele se encaixa na playlist do CineClube Eu vou deixar o link da playlist aqui, se você quiser dar uma olhada, se você gosta de filmes diferentes, dá uma olhada nessa playlist Outro dia descobri que tem uma galera nova, garotos, crianças, que conhecem esse filme alternativo Underground de 2010 E eu fiquei pensando, como é que essas pessoas conhecem esse filme? Porque esse filme, ele passou no Festival do Rio e não foi lançado aqui E sabe, tem gente maluca que nem eu, eu tenho o DVD, eu comprei o DVD disso Mas fora isso, quem viu esse filme? Ninguém viu esse filme Aí eu descobri que existem dois vídeos com muitas visualizações aqui no Youtube Os dois vídeos comentam sobre o filme Um deles é um garoto que aparentemente não entendeu a proposta do filme E ele fala mal do filme porque o filme é um filme sobre pneu assassino Então ele leu a sinopse, leu a proposta do filme, a premissa do filme E disse, só por causa disso o filme vai ser ruim Cara, não é assim, filmes bons e ruins não são bons e ruins por causa da premissa Um filme com uma premissa boa pode ser ruim, um filme com uma premissa ruim pode ser boa, pode ser bom Isso não tem uma coisa nada a ver com isso Ou o garoto não entendeu, ou então ele resolveu fazer o vídeo assim pra meio que chamar a atenção Acredito mais na segunda opção E o outro vídeo, que é um vídeo também com muitas visualizações É o vídeo do Otávio Gá Que ele comenta, porque ele fala exatamente isso Tinha um pessoal me pedindo isso e ele descobriu de um garoto que falou que o filme era ruim Porque era um filme sobre um pneu E o Otávio fez um vídeo E eu concordo com o Otávio Que o Rubber está num limite entre o filme Trash Que é aquele filme bem vagabundo E o filme de arte, porque o filme tem os seus pontos positivos O filme tem umas coisas bem legais Vamos lá Antes de tudo eu preciso falar que eu não estou fazendo esse vídeo Pra pegar carona nos outros dois vídeos que estão bombados O vídeo do Otávio foi de 5 anos atrás Eu acabei de ver lá no canal dele Eu vou deixar o link do vídeo dele, que o vídeo dele é muito bom Só que eu escrevi um texto sobre o filme Eu vi o filme do Festival do Rio de 2010 E eu escrevi naquela época, faz quase 13 anos atrás Eu escrevi sobre Rubber Ou seja, já tem texto meu na internet Há quase 13 anos falando do filme Eu não estou copiando ninguém Eu só estou pegando aquela minha ideia lá atrás e trazendo pra cá Por que eu quis ver esse filme no Festival do Rio? Porque, eu já comentei aqui algumas vezes O Festival do Rio é uma época que tem muitos filmes acontecendo ao mesmo tempo Não dá tempo de ver tudo Então eu procuro os filmes mais alternativos Os filmes mais diferentes Os filmes que eu não vou ter oportunidade de ver em outra ocasião E aconteceu Normalmente esses filmes ficam numa amostra chamada Midnight Movies Que são os filmes esquisitos na amostra E eu, naquele ano, eu li a sinopse E tinha uma sinopse que falava de um pneu telepático em missão demoníaca E eu pensei, cara, esse é um filme que eu preciso ver Não tem como não ver Não tem como um filme de um pneu telepático em missão demoníaca Pode ser bom, pode ser ruim Mas é um filme que eu quero ver E eu fui, curti e depois ainda comprei o DVD Eu vou deixar aqui o link do meu texto escrito em outubro de 2010 Eu sei, eu sei, eu estou enrolando Mas antes de entrar no filme ainda preciso fazer um comentário Sobre um filme sobre um pneu assassino tem que ser ruim Cara, olha só Existem duas franquias muito famosas de bonecos assassinos É o Chuck, o brinquedo assassino E a Annabelle, mais recente Boneco assassino Por que um boneco pode matar e um pneu não pode? E se a gente for pensar, for procurar por aí Christine, o carro assassino Do John Carpenter, é um filme muito legal Tinha um filme dos anos 80 Um filme holandês Chamado Elevador Sem Destino Sobre um elevador assassino E se a gente for entrar no trash, aí tem um monte Tem camisinha assassina Tem o sofá assassino Tem a geladeira diabólica E tem toda uma franquia de tomates assassinos Sério que alguém crencou com um pneu? Vamos ao filme Num deserto, um grupo de pessoas ganha binóculos Para acompanhar uma história E a história é o que a gente está vendo Sobre um pneu É um pneu que está do nada Ele cria vida E sem razão, ele cria vida E ele sai por aí E ele descobre que, aos poucos Ele vai tomando conhecimento Ele vai... O pneu, ele estava... Ele acabou de nascer, né? Então, ele aprende a rodar E ele aprende como lidar com a telepatia dele E para explodir as coisas E você vê todo esse aprendizado do pneu Esse sem razão é uma das piadas recorrentes do filme Logo na introdução, o personagem fala De várias coisas que acontecem no cinema Que não tem razão No reason Tipo, por que que... No filme ET, por que que o alienígena é marrom? No reason Por que não aparece ninguém indo ao banheiro No massacre da Serra Elétrica do Texas? No reason E é uma piada que é ok Mas tem algumas coisas meio esquisitas Porque, por exemplo Ele fala que no pianista Não tem razão Para o cara estar escondido Cara, não, né? O cara estava escondido Porque ele era judeu no meio da Segunda Guerra Mundial Você dizer isso é uma burrice quase tão grande Quanto você dizer que um filme Sobre um pneu assassino É obrigatoriamente ruim Ao longo do filme Acontecem várias coisas No reason Porque o filme não faz o menor sentido Mas, diferente de filmes cabeça Que colocam coisas sem sentido Para você pensar E para você filosofar E coisa assim Não, esse não Esse são as coisas sem sentido Mas com uma pegada nonsense Em algumas vezes Eu me lembrei de piadas Que tinham nos filmes do Zucker, Abraham Zucker Apertensão de Pelo Sumiu Top Secret, etc Algumas piadas são muito boas Mas a gente tem que reconhecer Que algumas piadas são meio bobas Robert tem um pé no trash Mas, por outro lado Ele é muito bem filmado Kentin DiPier Ele escreveu Dirigiu Fez a fotografia Editou E ainda participou da TV Sonora E a gente sente que ele trata o filme dele Com um carinho muito maior Do que alguns filmes trash Que a gente está acostumados por aí Sim, Asylum Eu estou falando de você Quando eu estava revendo o filme Para fazer esse vídeo aqui Eu anotei alguns momentos Para trazer aqui E acabou que depois eu vi Que o Otávio anotou A mesma coisa E eu prometo Eu não estou copiando o Otávio Mas eu vou usar dois exemplos Que estão no vídeo dele Que são exemplos De como ele posiciona a câmera De uma maneira bem legal Outra coisa que eu gostei também É que ele usa muito O pôr do sol E nascer do sol Olha só O que é isso? Você só pode mudar o canal Ok, ok Bem, wake us up Se não tiver alguma coisa Major. Outra coisa bem trabalhada no filme é a metalinguagem, porque a gente tem personagens que estão assistindo a história acontecer. E é como se fosse uma plateia de cinema. Você tem as pessoas se comportando como se fosse uma plateia de cinema. Então tem um cara que está conversando e tem uma pessoa do lado que diz, ei, fica quieto. E tem aquele outro cara que está filmando e o outro diz, você não pode filmar porque filmar é pirataria. E é como se fosse uma plateia de cinema. Eles não estão no cinema, eles estão num deserto com binóculos. Mas isso aí é uma plateia de cinema. Ou seja, dentro do filme você tem pessoas que estão assistindo o filme. Sobre os efeitos especiais, eu li no IMDB que quase tudo é efeito prático, quase não tem CGI. E ok, a gente entende que fazer um pneu rodar não é algo muito complexo. Mas, mesmo assim, os efeitos são simples e eficientes. Porque você vê o pneu se movendo, você vê o pneu cambalhando, você vê o pneu tendo certas atitudes. E coisa assim, você consegue entender tudo o que o pneu está fazendo. E lembrando que o pneu é o personagem principal do filme e ele não fala. Ele não tem expressões. E você consegue fazer tudo isso com a movimentação do pneu. E isso foi um troço que foi ilegal. É simples e eficiente como são os efeitos especiais do pneu. E ainda tem o gore. Porque o pneu, ele faz a cabeça das pessoas explodirem. Então o filme tem uma boa quantidade de sangue. No elenco, claro, ninguém conhecido. Mas quem me acompanha sabe que eu guardo nomes de atores desconhecidos. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê que eu estou ocupando espaço da minha memória com um nome assim. Mas eu lembrava da atriz Roxane Mesquida. Que ela tinha feito Kabum. Que é outro filme também, bem alternativo. Também, é mais ou menos a mesma época. Eu vi o Kabum um pouco antes, no Estáção Botafogo. O filme do Greg Araque, que também é muito maluco. E a Roxane Mesquida está aqui. É o único nome que eu já conhecia. Depois desse filme, eu vi outros dois filmes do diretor Quentin Dupier. Todos no Festival do Rio. Que foi o Ron Copps, de 2013. E a Jaqueta do Couro de Servo, de 2019. São legais os filmes, mas eu prefiro o Rubber. Infelizmente, eu não tenho como indicar um jeito oficial de assistir Rubber. Porque é um filme que... É um filme alternativo. Eu tenho DVD. Se alguém enviar aqui, eu empresto o DVD. Mas não tem como eu recomendar você ver. Mas se você conseguir ver, veja o filme. E dispa-se dos preconceitos, porque é um filme divertido. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Você viu o Rubber? Você ouviu falar de Rubber? Ou você só conhece o Rubber por causa dos dois outros vídeos? Se você viu, comenta aqui embaixo. Eu não conheço quase ninguém que viu esse filme. Um filme bastante alternativo. E se você gosta de filmes alternativos, eu tenho a playlist do CineClube. E eu tenho um grupo que a gente conversa sobre filmes assim. Então, qualquer coisa, você me manda uma mensagem que eu te coloco lá no grupo para a gente conversar sobre isso. Em breve, nos vemos de novo. Valeu. Obrigado. Obrigado.